Gente, na moral, ó, poucos detalhes a gente mexeu, ó, diminui agora o nome da guitarra, é o que eu falei pra vocês Ó, puta som galera, nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um drive espetacular pra você usar no Tank G E usar ele pra todos os estilos que você for tocar, beleza? Se inscrevam no canal, vamos que vamos, e é isso aí Galera, ó, vamos nessa Primeiro deixa um like aí, beleza? Conto muito com o like de vocês, vocês estão ajudando muito o canal a crescer Todos os meus presets estão na descrição, cliquem no link aí Se for pra Vale, eu tô com V e V, impulsou esse ponto pra violão, enfim Vocês vão ter aí, beleza? E os próprios do Tank G também Então vamos lá A gente tem o Tank G aqui Eu vou puxar um preset do zero Lembrando que aqui eu tô usando os próprios presets nativos do Tank G, beleza? Então a gente vai criar um drive do início aqui Esse drive vai ser o seguinte, ó Eu vou desligar tudo, vamos desligar tudo aqui E eu vou subindo devagarzinho as coisas aí com vocês Primeira coisa, é muito difícil eu usar reverb o tempo inteiro Apesar de que, cara, eu tenho usado nesses últimos tempos reverb E, cara, eu tô me acostumando, beleza? Mas qual que é a ideia aqui? Criar um drive que vocês consigam usar em todos os tipos de situações aí, beleza? Lembrando, eu tô usando tudo nativo do próprio Tank G, beleza? Eu vou ligar aqui o nosso reverbzinho Como eu falei, eu não uso tanto Mas eu vou usar porque eu sei que tem muita gente que usa, beleza? Então eu já comecei aqui com tudo zerado, né? Zerei esse drive, esse reverb, né? Reverbzinho zerado E vou ligar, não vou ligar o delay agora Eu vou ligar o amplo, beleza? E vou caçar um amplo legal Primeira coisa, gente Aqui eu vou deixar, ó, na primeira opção, né? Ó, deixei na opção Primeira opção aí Vou até ajustar na minha placa pra não culpar Primeira opção Então o que que vai rolar aí, ó? A gente tem aqui os gabinetes, né? Nesse primeiro aqui, que é os IR Cavs e os Lampers Então vamos girar Eu vou muito no ouvido, cara Ó, vamos criar um preset drive aí Que ele tem aí as características, ó Eu subi ele Como aqui a minha, a minha Todos os meus knobs aqui Eles estão no, mexidos, né? Eles estão em posições irregulares Eu vou deixar eles no centro, ó Só que o que aconteceu? O ganho eu vou deixar no talo Porque a gente quer um drive E o volume também, ó Então a guitarra lá Já começa a aparecer Deixa eu aumentar um pouquinho meus monitores aqui Pra vocês ouvirem também no monitor, ó Então, ó Qual que é a ideia? Eu vou criar um mais pesadão Ou melhor Vou criar um meio termo pra ajudar vocês aí E a partir disso Depois vocês lapidam esse preset aí Combinado? Porque eu sei que tem muita gente Que usa o nativo do Os efeitos nativos do tanque G Combinado? Então, ó Ó que massa Gente, é isso, ó Veio muito agudo Então vou tirar um pouquinho agudo Vou enfiar médio Ó Ó que legal Essa distortion já tá Começando o suar legal O grave Grave é demais O grave, cara Eu vou deixar ele aqui no meio até agora Vou empurrar mais médio E tirei mais agudo, ó Ó Vamos ver se ele me agrada Ó Eu vou salvar já esse Porque eu vou abusar dele Só vem no último aqui, ó Então Deixa eu mudar o amp Pra ver se Ó Ficou uma bosta Não gostei Ó Esse aqui também tem um médio legal Aumentei o ganho Quase no talo Ó Eu acho que esse vai funcionar mais, ó Tirei um pouquinho do médio E o que eu vou fazer agora? O gate Ele tá ligado Então Só que ele não tá cortando Tão rápido Então, cara Eu vou diminuir um pouquinho o ganho Opa Eu diminui o Vou mexer no amp Vou mexer um pouquinho no ganho, ó Ó É isso aí, ó Ó Ó Essa distortion já Pô, tá ficando legal Ó E assim O que que é legal, gente Nisso? A gente tem a possibilidade De mexer no nome da guitarra também Tá vendo, ó Eu abaixei um pouquinho O nome da minha guitarra Ó Ó como o som já mudou também, ó Ó Ó Fica Ó Você começa a ter É Variantes, né Desse som Então É legal Vocês terem essa noção Porque nem sempre O som ele vai tá só no pedal Certo? Muitas vezes o som também Ele vai tá Mais na mão Cara Eu já gostei Esse drive Eu já garanto pra vocês Que a gente consegue tocar Muitas coisas Vou ligar um delayzinho Ó Vou pôr um delay Razoável Aí, ó Aqui Peraí Aqui Bom Ficou muito rápido A repetição Ó Aí tá legal Vou pegar um playback Que eu tava usando aqui, ó Vamos pegar um playback Meio groove Ó Em Mi menor, gente Vamos ver como que vai soar Esse preset aí E vou pôr um pouquinho mais de agudo também Senti falta dele Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Gente, na moral Ó Poucos detalhes A gente mexeu Ó Diminui agora o nome da guitarra Ó Que eu falei pra vocês Ó Puta som, galera Ó Ó Muito legal E ele vai pôr Mais ainda Pro grave E mais pro mestre também Quando eu diminuo um pouquinho Meu Novia Vem mais agudo Ó E ele Parece que ele Ele satura mais Ó Ó Muito legal, galera Aumentar o nome da guitarra Aumentar o nome da guitarra Aumentar o nome da guitarra Ó Ó Que legal Ó Cara, e olha isso Ó o sustento que eu ganhei Cara, tá absurdo Ó Ó Ó Ó Ó Que legal, galera Um preset, hein Ó Agora eu vou tirar bastante Pra ele só crunchar Ó Só uma crunchadinha Ó Ó Que legal Ó Que massa, galera Muito legal Muito massa Muito legal Então sim Esse preset É só vocês seguirem Aí Todas essas dicas Que eu dei Sobre o tanque G Aqui Que vocês vão ter Exatamente esse som Gente, se vocês curtiram o vídeo Dê o like Aqui ó De vocês E se inscrevam no canal Por favor Que vocês vão ajudar Muito a gente crescer Combinado? Conto muito com a ajuda de vocês Aí E todos os meus presets todas as minhas aulas Né Esses leaks que eu toquei Eu tenho um material maluco Muito legal Que tá na descrição Também É só clicar aí Que vocês vão direto Vamos que vamos Até o próximo vídeo Um abraço Fica com Deus Valeu Fui